Eu quero chamar a mesa agora o Adhemar, o Oscar, o Saad e o Rinaldo. Para que a gente possa abrir os debates. De tudo o que foi falado nessa manhã, da primeira fala do Adhemar em trazer esse preço para a água, na questão do pagamento por serviço ambiental e toda essa discussão, eu me lembrei da minha fala de ontem. Nós começamos esse evento falando sobre a natureza jurídica da água. E por que isso é importante? E eu acho que faltou uma falazinha, uma palavra ontem. É importante distinguir a natureza jurídica da água, porque tendo a água como um bem ambiental, como um bem de natureza jurídica difusa, ela não pode ser apropriada. E, dessa forma, ela jamais poderá ser privatizada, enquanto tivermos em vigor a Constituição de 1988. E, quando o Adhemar fala sobre esse preço, sobre essa cobrança, essa cobrança que nós temos instituída pela água já está na nossa lei. Isso não significa privatizar a água, não significa ferir essa natureza jurídica. Mas, ao falar do pagamento por serviços ambientais, amplifica essa possibilidade do cuidado da água. E que, infelizmente, só temos um modelo realmente aplicado e em uso no Brasil, que é em extrema. Então, eu queria fazer essa anotação. E, aí, na fala do Alóquio, novamente, ao falar sobre essa questão desse preço por esse serviço de saneamento, ela também não fere a natureza jurídica de bem difuso. É algo previsto e tem essa questão que a lei traz e que não é inconstitucional. Isso também é importante deixar claro para vocês. Então, está aberto a perguntas. Eu pensei em fazer rodada também, novamente, de três perguntas e os nossos palestrantes estão à disposição. Ariuso, sou engenheiro agrônomo. Ontem, hoje, e se nós tivéssemos um ambiente de discutir saúde, segurança, nós teríamos, acho que, a mesma questão da gestão. E, aí, eu penso que nós temos que elevar essa questão para um nível de crise. O país, desde que acabou a ditadura, não optou qual vai ser o tipo de administração pública. Não tendo isso claro, há uma confusão da ação dos políticos dentro da administração pública. Aí, a minha indagação. Eu vivi 30 anos na administração pública, desde o tempo da ditadura, e o meu entendimento é que todas essas manifestações que nós temos, aí, uma das vertentes para ser resolvida é até onde o político pode entrar na administração pública. Não há uma separação ou limites claros para aqueles que foram eleitos democraticamente e tão respaldados para atuar na administração pública, mas qual é o limite deles adentrarem na administração pública do jeito que adentram, e você perde, então, o tempo de resolver os problemas como a questão da água. Então, a minha indagação é essa. Nós estamos numa crise de gestão da água ou numa crise de gestão de todo o serviço público e que a sociedade está falando agora. Nós temos que mudar. Outra questão, professor Romero, as situações difíceis de ser entendidas, a gente tem que buscar as coisas mais simples. Extrema faz, São Paulo não faz. Acho que o Alckmin não assistiu ao Globo Rural, acho que é isso. Obrigado. Oi, boa tarde. Sou a Ana Lúcia. Eu tenho algumas perguntas. Estou meio perdida, porque eu anotei tantas, agora só achei algumas. Mas tudo bem. Em relação, não vai estar muito na ordem, mas para o Rinaldo, queria saber quanto tempo que leva para promover essa autosuficiência hídrica? Claro, não sei, curto, médio, longo prazo, que nem a crise que a gente está vivendo agora. Se a gente entrar, começar a atuar no município, quanto tempo que a gente leva? Segundo o Saad, em 2016 a gente já vai estar sem água. Então, sei lá, ainda temos tempo para isso. Inclusive, queria aproveitar e perguntar para o Saad. Você citou a redução de captação, abastecimento 20%, 30% agricultura. E a indústria? Como que fica? Não tem nenhuma... A indústria, como que fica? Não tem nenhuma recomendação de redução de captação? Ah, é 30? Porque só ouvi sobre a agricultura. Que saiu uma notícia no jornal que a indústria está captando acima do que o... Dá para abastecer três campinas, é oito metros cúbicos por segundo a captação industrial das nossas bacias. Bom, últimas notícias. E como que o uso racional pode contribuir para a disponibilidade do cantareira? É uma pergunta clássica que eu escuto. Então, eu estou tentando desenhar melhor. Porque como que eu vou fechar a minha torneira? Daí tem essas referências de indústria, comércio. E eu fechando a minha torneira na escovação de dente, o que eu estou colaborando? Uma vez, principalmente quando chove, essa água está escoando para o oceano. Estou guardando aonde? Onde que eu vou guardar essa água? Então, eu te faço essa provocação, que eu recebo muito. E, no caso, a lei de cobrança pela água, o professor, gostaria de saber, o professor citou, que existe uma lei que dá para cobrar pela água. Então, eu queria saber se tem a referência. Que lei é essa? Bem, eu tenho uma pergunta para o Saad. Há uma resolução sobre restrições de captações. Quem fiscaliza? Há punições? Quais são essas punições? E, hoje mesmo, eu vi no jornal uma notícia que o consórcio PCJ fala sobre uma proposta de adoção de restrições já. Nós já estamos com problemas. Aliás, ontem tinha que ser essa restrição. Qual é essa proposta? O que é essa discussão dentro do consórcio? Já que o Saad não foi citado, gostaria de perguntar para o Saad. Saad falou sobre as restrições na nossa bacia. Gostaria de saber, como nós estamos dividindo o prato, quais são as restrições para a região metropolitana de São Paulo? Eu tenho mais perguntas aqui para o Alóquio. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença de tarifa e taxa. Eu acho isso fundamental. Obrigada. Alô? Bom, a primeira pergunta, eu acho que... Desculpe, eu não guardei o seu nome. Não, é a primeira pergunta. Ana Lúcia. Aí eu sou... Olha, não só o Alckmin não viu o Globo Rural, mas realmente você perguntou se era um problema mais geral de governança. Eu acho que existe um problema mais geral de governança no Brasil. São Paulo não é exceção. E tem a ver com o fato de que os atos dos governantes nas várias instâncias do governo são muito pouco responsabilizáveis. Ou seja, a palavra seria responsabilizável. A responsabilização dos atos do governo é muito limitada no Brasil. Ninguém é responsável por nada, praticamente. Quer dizer, a maior responsabilização é através de ser um cargo eleito e não ser votado na próxima eleição. Aí também há uma dificuldade grande, como todos sabemos, em função do sistema eleitoral, da apatia da população, tudo isso. Então, mas nas outras instâncias de cobrança, de responsabilização por má gestão, nós vemos que é muito baixo no Brasil essa capacidade de responsabilização dos governantes. Seja por um lado da própria, como eu disse, apatia da população, embora existam inúmeras organizações, ONGs, etc., mas, na prática, a população é apática e não é só uma questão de escolarização, eu diria. Pode ser esse um fator também, não pode ser que não seja, mas eu já fui presidente de associação de bairro aqui na cidade universitária, onde todos os associados têm nível superior, da Unicamp, enfim, todos são universitários, etc., e a participação era praticamente nula em coisas de interesse da comunidade, etc. Então, isso é uma pequena amostra pessoal. Eu acho que é um problema geral de não responsabilização, seja pela apatia da população, seja porque os mecanismos também de cobrança são truncados muitas vezes, etc. Então, além disso, existe uma negligência em geral, eu acho que no Brasil há um problema, e é uma consequência dessa apatia, eu diria, e as dificuldades de funcionamento da justiça e tudo mais. Então, acontece em todos os níveis, aqui na Unicamp praticamente todos os prédios em construção têm problemas de gestão, não estou falando em corrupção, não, estou falando de gestão mesmo. Todos os prédios têm erro de obra, erro de execução, ninguém é responsável, vai para cá, vai para lá, ninguém resolve nada, prédios abandonados, prontos, aqui dentro do campus da Unicamp, não precisa ir longe, não é no Grotão, dentro da Unicamp. Então, é um problema geral de gestão. E, claro, no caso da água é dramático, porque, como foi mostrado aqui, nós estamos arriscando aqui uma situação de espenura, realmente de dificuldades grandes para a população, o risco é muito grande. Bom, a última questão, a Lúcia, pergunta, Ana Lúcia, perguntou sobre a legislação, eu não poderia ver depois para você exatamente o número da legislação, mas já faz alguns anos, talvez 10 anos, que foi aprovado na Assembleia do Estado o princípio da cobrança. Então, esse é um princípio legal, já tem por aí, talvez, ou mais 10 anos, e o Estado tem cobrado simbolicamente um valor para o metro cúbico, até hoje não se tornou efetiva. Há uma cobrança, a cobrança já é feita, mas um valor simbólico. Então, não há uma relação ainda com o que eu falei aqui do preço da água. Precisa de uma discussão ainda sobre como seria esse preço da água. Bom, é isso, por enquanto é isso. Bom, respondendo aqui primeiro a Ana Lúcia, o uso racional, como é que ele vai afetar a gente guardar água no Cantareira? É uma lógica de trás para frente. Se você economiza em casa, você vai utilizar menos água da empresa de abastecimento, que vai necessitar captar menos água no rio, que vai necessitar que o Cantareira despeje para a Jusante, para cá, que descarregue mais água. Então, é uma lógica reversa. Você, economizando aqui, você reserva lá. A restrição de consumo na indústria, eu já disse a você, realmente são 30% do volume diário captado, nos dias de restrição. faltou dizer que, como eu mostrei na página da sala de situação, esses indicadores, eles aparecem toda segunda e quinta-feira. A partir de 10h30 da manhã, 10h, 10h30 da manhã, já estão indicados. E a regra, ela é válida a partir da 0h de terça-feira ou da 0h de sexta-feira, do dia subsequente ao informado. Isso é que é importante ter essa noção. Com relação à fiscalização dessa restrição, quem fiscaliza no Rio Camanducaia é o Daê, por ser um rio de domínio da União, do Estado, e a Ana, no Jaguari e no Atibaia, por ser rios de domínio da União. Então, a fiscalização cabe a esses dois órgãos também. Como ela será feita, já está mais ou menos elaborado, deve ser principalmente nas indústrias, eles deverão começar a fiscalizar principalmente os maiores consumidores, que já vão ter informações, muitos deles, por telemetria, ou seja, já disponibilizam diretamente no site ou do Daê ou da Ana. E já saiu também a regra e as punições. Eu não sei qual é o número da resolução. Respondendo aqui ao Rinaldo, não há nenhum tipo de restrição de consumo ou de captação para a região metropolitana de São Paulo. Esse foi um grande pleito que surgiu em todas as reuniões para a discussão dessa regra de restrição sempre foi questionado porque somente a bacia aqui do interior é que estava com restrição e a grande São Paulo não tinha restrição. As alegações eram que São Paulo já estava reduzindo o seu consumo, etc. Realmente reduziu, só que aqui também as vazões também foram muito reduzidas. Esqueci de alguém? Não. A sua... A revolução tem fiscalização. Então, a Ana nos rios Jaguari e Atibaia e o Daê no rio Camanducaio. Mas essa é a sua atividade. De verdade? Ou só... Aí você me abraça sem apertar. Ela quer que eu diga o que não pode ser dito. Obrigada. Eu gostaria de... de comentar só aquela primeira pergunta acho que é Araldo acho que ele já saiu mas de uma forma ou de outra está ali? Está. Mas de uma forma ou de outra eu... a participação dos políticos eu posso testemunhar aquilo que eu apresentei na minha palestra. até onde eles devem interagir eu não sei. Mas eu sei que o ânimo deles mudaram muito. O ânimo mudou muito. Por quê? Quando em relação a esse exemplo de Nova 10 que a gente está trabalhando lá foi proposto uma reunião do Conselho da Gencamp que o Conselho é formado por prefeitos esse projeto de sustentabilidade hídrica dos municípios foi aprovado por unanimidade e eles dizendo que isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo. Discurso esse que antes não era bem assim. Então eu acho que a conscientização a nível de prefeituras porque eles sofrem o primeiro impacto da falta d'água mudou muito. Se a gente tem que fazer alguma coisa efetiva tem que ser agora. Sobre a sua pergunta Ana Lúcia é muito fácil de responder em termos de resposta dessas adequações físico-hídricas ambientais quanto tempo levaria fácil responder não sei. Porque na realidade depende de uma série de fatores. A gente falou sobre a adequação em termos de ciclo hidrológico chove quanto é armazenado no solo e quanto que fica disponível mesmo em termos inascentes e fluxo de base. Então aí já é um grande problema você identificar o que está lá embaixo. O outro grande problema é a agilidade das prefeituras em realizar efetivamente as intervenções. É muito difícil. A gente no âmbito de comitês de bacia a gente tem uma dificuldade enorme de sair do discurso para as coisas concretas. A gente está brigando isso aí há muito tempo nível de agência do PCJ nível de comitê porque o nosso discurso está muito pronto está muito tranquilo mas vamos realizar vamos fazer pronto aí Deus nos acuda mas por outro lado eu tenho algumas algumas coisas positivas que a gente pode dizer primeiro num regime normal ou mesmo num regime de deficiência pluviométrica aquilo que eu falei só desassoreamento das nascentes você vê uma resposta imediata e ela normalmente dobra no mínimo a vazão se você tem o lençol totalmente rebaixado não tem jeito mas se você tem próximo dele uma 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 recarga relativamente mediana você multiplica essa vazão disponível só com essa intervenção sem vergonha e essa água que não estava saindo antes ela estava saindo por baixo o município não estava se beneficiando porque não estava saindo nem na nascentes nem no fluxo de base então se você fizer essa intervenção rapidamente você já tem uma resposta por outro lado a gente é parte das pessoas acredito que essa recuperação de nascentes recuperação da bacia de captação de uma nascente isso aí é uma resposta para os filhos para os netos quando na verdade isso aí não é assim é de um ano para outro que você tem respostas então quer dizer independentemente dessas respostas rápidas que pode dar uma situação dessa e eu atrelo também ao nosso melhor gerenciamento do uso porque hoje tem um monte de captações clandestinas por isso que não chega nas represas de abastecimento público mas a gente tem que começar e esse essa é a forma mais correta não tem nenhuma outra é isso que tem que ser feito então a gente tem que começar agora para prever um futuro um pouquinho melhor depois se a de recursos hídricos volta quer dizer como é que fica essa questão dessas duas que andam juntas e as duas falam de água uma fala da gestão de água outra do abastecimento de água qual o ponto de toque onde essa responsabilidade da água fica dentro da de saneamento e saída de recursos hídricos é essa questão foi uma dúvida da turma tem mais uma pergunta ali deixa eles responderem você faz pode ser agora a pergunta é para o Saad Saad muito tem se falado sobre as variações das precipitações para explicar também a crise hídrica mas às vezes a gente tem deixado de lado a questão que foi colocada ontem na palestra na apresentação do Roberto do Carmo sobre as questões demográficas ele destacou a variação a urbanização brasileira e a questão da variação do nível de consumo impactando o consumo de água como vocês do consórcio PCJ incluem essas variáveis na determinação das projeções de consumo essa é a minha pergunta deixa eu tentar começar pela pergunta mais mais rápida não necessariamente mais fácil na questão da taxa tarifa que foi feita pela professora Luciana em direito a gente diferencia aquilo que a gente cobra no serviço público a título de taxa um tributo ou a título de tarifa um preço econômico os serviços remunerados por taxa são aqueles considerados de natureza compulsória cuja ligação cuja conexão ao serviço ela decorre de lei e são serviços de natureza individualmente fruível aí vem logo a cabeça água e esgoto obrigado por lei e individualmente fruível mas já chego a esse problema serviços remunerados por tarifa são serviços com a característica mais da área econômica não obrigatórios de fruição facultativa e que portanto ao cobrador eu posso dar uma maior liberdade exemplo ônibus eu não sou obrigado a pegar ônibus o uso é facultativo e por isso o preço do ônibus a tarifa de ônibus não precisa estar em lei a previsão de cobrança está em lei mas a regulação da remuneração e eventuais aumentos podem vir para o decreto a taxa por ser obrigatória fixada em lei isso seria o universo ótimo vem os tribunais e diz o seguinte água e esgoto são taxa a evolução da jurisprudência ela vem num linear até ter uma queda abrupta quando o STF diz não não é taxa é tarifa para dar liberdade de cobrança às entidades fornecedoras porque foi se descobrindo que Brasil afora nenhuma previa suas taxas em lei foi para não quebrar o sistema como e aí é a velha história estou fazendo uma argumentação de projeção né de futurologia como o Supremo viu que as entidades públicas não se emendavam não se organizavam já saiu uma decisãozinha em que tem uma frasezinha inocente e acordam do Supremo no tribunal nunca tem frase inocente né em que diz o seguinte aspas a partir do momento em que o serviço público passa a ser prestado por uma concessionária a forma da respectiva remuneração transmuda-se em tarifa ou seja já começa a se delinear uma terceira via de decisão antes era taxa virou tarifa para socorrer o sistema o sistema não se organiza e o sistema e o Supremo parece estar alertando olha eu só vou manter essa liberdade a partir de um dado momento isso aqui é só um aviso eu só vou manter essa liberdade para os regimes de concessão clássica para que o investidor privado não seja submetido à insegurança da legislação e se mantém em regras clássicas de proteção de mercado aí fica a pergunta um serviço autônomo de água e esgoto municipal é concessão não se ele não é concessão se ele não está enquadrado nessa parte inicial da frase a partir do momento em que o serviço passa a ser prestado por concessionária o que ele cobra transmudou-se em tarifa ou manteve-se como taxa se manteve-se como taxa esse serviço autônomo tem previsão legal para cobrança todas as restrições típicas da taxa talvez a pergunta foi muito boa porque este é um outro assunto que todo mundo diz que está pacificado no supremo tribunal e não está e se o sistema não puder cobrar por um erro desse ele quebra e prejudica todo mundo e com relação a segunda pergunta a relação entre recurso hídrico e saneamento no tocante especialmente ao sistema de água e esgoto até porque nós temos impacto também do sistema de drenagem temos também o impacto da má gestão do resíduo sólido é preciso a gente diferenciar a água posta no corpo hídrico da água serviço de coleta abastecimento esse é um argumento que causa muita confusão uma confusão que foi fomentada para que os estados pudessem durante longos anos usar o seguinte argumento o município não pode ser detentor do sistema de água porque ele não tem titularidade de corpo hídrico esse era um argumento utilizado falacioso por que nem todos os rios são do estado e nos casos de rios da união as cidades que são banhadas por esse recurso hídrico a titularidade do sistema de saneamento vai para a união então então vejam enquanto for a água no corpo hídrico recursos hídricos captada até a adução ali legislação de recurso hídrico a partir da captação é a legislação de saneamento que vai que vai passar a interagir é o sistema de saneamento que vai passar a interagir o tratamento a disposição a distribuição a coleta já no outro ponto da inversão da raiz do esgoto o tratamento o transporte e a disposição final do esgoto e aí eu me é nesse ponto final que eu tenho mais dúvida aonde começa e aonde termina o discurso de saneamento para iniciar o discurso da bacia né porque é incrível como esses dois atores ainda tem uma incapacidade de ampliar o diálogo e um inserir o outro puxar e ser mais plural então seria mais ou menos isso professora com relação a sua pergunta sobre o uso do solo de Mariporã bom na minha na minha tese eu acabei fazendo a análise por bacia que forma o sistema cantareira mas no município de Mariporã nessa região ao sul do sistema Franco da Rocha Caeiras uma parte de Franco da Rocha uma parte do município de Caeiras e Mariporã são os municípios que tem a maior cobertura florestal em toda a região até por causa do parque estadual da cantareira e dos outros dois parques que foram criados lá o parque estadual de Itaberaba e o parque estadual de Itapetim com relação a uso dos agropecuários prevalece o plantio do eucalipto então a pastagem é relativamente muito pouca poucas áreas de pastagem que a gente encontra naquele município agora de fato os condomínios é também a região que tem mais ocupação das áreas de preservação por construções urbanas o que é difícil a reversão para reflorestamento de APPs mas como na minha tese eu acabei não analisando a qualidade da água eu não tenho condições de te responder com relação aos impactos que eu acabei analisando o município tem uma uma posição ou essa bacia do Juqueri tem uma posição interessante assim em termos de baixo impacto ambiental se a gente a não ser a questão das APPs mas com relação a perda de solo e a quantidade de sedimentos que chegam nos rios é uma das bacias que está melhor com menos impacto mas provavelmente nós temos um problema na qualidade da água lá e essa eu infelizmente não consegui avaliar respondendo ao companheiro qual é o seu nome Mateus Andreus bom é é óbvio que o aumento da população nós teremos com o aumento da população nós teremos aumento de consumo etc por que nós focamos muito o discurso na questão da chuva porque a grande maioria dos municípios da bacia fazem como eu disse captação a fio d'água ou diretamente no rio então o rio ele estará mais abastecido quanto maior o índice de chuva durante o período por isso que a gente foca muito nisso mas é óbvio que o crescimento populacional vai de encontro com uma demanda com uma solicitação que a gente tem feito ultimamente que são as construções de reservatórios municipais para a segurança hídrica dos municípios você viu eu coloquei ali no final da minha apresentação que a construção de represas e a construção de reservatórios de água tratada para aumentar a autonomia do município para a distribuição de água são de fundamental importância então o crescimento afeta diretamente nisso que a gente está trabalhando divulgando e pedindo para que implantem reservatórios represas para abastecimento municipal tanto é que o município de Nova Odessa também com um pouco mais mas Santa Bárbara do Oeste foi o município que menos sofreu nessa estiagem por quê? porque ele tem três represas que estavam plenamente abastecidas durante antes da crise e essas represas conseguiram suprir por um bom tempo aliviar por um bom tempo o município então essa é uma das alternativas agradeço a todos a Lóquio que veio do Espírito Santo agradecemos ao Adhemar ao Saad ao Rinaldo e ao Oscar aprendemos muito nessa manhã e vamos encerrar esse evento obrigada e uma boa tarde a Lóquio a Lóquio a Lóquio